Era quase um monte de estrelas, uma linda lua no céu Eu num transe viajava na visão tão celestial Eu vi pó com uma lente e bombachas, tomando chimarrão, curtindo o pão do sol do Guaíba Eu vi pó com uma lente e bombachas, tomando chimarrão, curtindo o pão do sol do Guaíba Era quase um monte de estrelas, uma linda lua no céu Eu num transe viajava na visão tão celestial Eu vi pó com uma lente e bombachas, tomando chimarrão, curtindo o pão do sol do Guaíba Ele cantava assim Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Fraternidade Oi, oi, oi Paz, amor e liberdade